Boa noite pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mão de Luz Acabei de fazer a tiragem dos signos e resolvi fazer uma tiragem aqui pra vocês com a Santa Sara Ela não trabalhou na mesa hoje, né? Santa Sara não trabalhou, quem trabalhou foi só a Seu Oxóssia Cigana Sibeli Vamos fazer uma tiragem da energia de Santa Sara? Vamos lá, vamos fazer o jogo de duas cartinhas, tá? Peço permissão a Deus e a Ancestralidade para estar assistindo com as mortas energias arcásticas dos meus irmãos iluminados Salve Santa Sara, Cale, Cigana Sibeli, Cigana Sete Saia, Cigano Favro, Cigano Ladmir Salve toda a caravana cigana, salve todo o povo de pé Lairi, salve sua banda A Deus peço sabedoria e discernimento que eu possa ser justa, digna e honesta Que eu possa ser luz aonde quer que eu vá Peço permissão ao seu anjo de guarda para estar acessando a sua energia Vamos lá Pessoal, lembrando, curtam o vídeo, compartilhem, acionem os sininhos de notificações Aqui cai virada, eu coloco para conselho, tá? Acione o sininho de notificação E deixe um recadinho para você poder estar participando da tiragem completa Que vai acontecer no final de outubro, tá? Vamos lá, mais uma cartinha virada, Cigana Eu não falei que era uma tiragem de duas cartinhas Caiu quatro Então a tiragem vai ser um pouquinho mais longa, tá, pessoal? Vamos tirar mais um conselho, então, Cigana Mais um conselho Um, dois, três Mais dois, né? Porque tem aqui quatro cartas, meu Deus Um, dois, quatro cartas, meu Deus Vixi, que agüita louco Ó Amor, 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 amor Vamos lá Primeiro montinho, não vai dar para vocês verem Ai, caramba Pessoal, mas eu vou falar o cristal para vocês, tá? Porque eu não tinha arrumado a câmera para fazer jogo de montinho Eu estava fazendo jogo dos signos Então vamos lá, pessoal Grava na mentezinha Ó, primeira cartinha Turmalina negra Segunda cartinha Quarto sorrosa Terceira cartinha Uma ametista Quarta cartinha Um citrino Primeira Turmalina negra Segunda Quarto sorrosa Terceira Ametista Quarta Citrino Vamos lá Mentalize Peço permissão ao seu anjo de guarda Para estar acessando a sua energia Já vou falar a carta E eu conselho A carta e o conselho Para não ficar segurando as pessoas, né? Quem quiser ouvir ali Claro, é bom você, de repente, ouvir as outras cartas Que pode ser que você escolha uma opção E se você não está bem conectada Às vezes a tua resposta está lá na última Então, eu aconselho a ouvir tudo Vamos lá para quem escolher a turmalina negra O bagulho está louco Pessoal Pessoal Você pode estar lidando Com alguém de duas caras Literalmente Uma pessoa Falsa Pode ser em qualquer área da sua vida Eu não sei em que situação Eu não sei em que situação você pensou Quando escolheu essa opção Mas é que pede para que você fique mais atento Porque eu vejo que essa pessoa que você está lidando Pode ser na tua área profissional Pessoal, né? Ou de repente algum amigo Ou até mesmo um relacionamento É uma pessoa de fases Aquela pessoa que fala o que você quer ouvir Na tua frente Mas quando você vê as costas Ela é uma outra pessoa Por isso eu digo pessoas de fases, né? Ou melhor, de duas faces Pessoas de duas caras Uma pessoa mascarada Uma pessoa que mostra só o que ela quer que você veja Literalmente Eu não sei em qual área você pensou Mas fique atento Vamos ver o conselho Olha o conselho O que a gente tinha dito? O que uma pessoa falsa faz? Ela fala o que você quer ouvir Quando está na tua frente Quando você vira as costas É outra pessoa É uma pessoa falsa É uma pessoa que te manipula De alguma forma Porque ela fala o que você quer ouvir Né? Para ser a boazinha Para ser o bonzinho Quando na realidade É um amigo urso Né? Ou um parceiro Urso De repente é um relacionamento aí Que a pessoa O urso Ele quer te controlar Ele quer manipular A tua vida Quer saber o que você faz Que horas você saiu Que horas você chegou Com quem você falou Quem que te mandou mensagem no celular Quem que te ligou Mas por que ele é tão controlador Porque quando ele não está perto de você Ele é outra pessoa E aí por vários motivos Tanto por medo de você descobrir quem realmente ele é Mas também para te mostrar que você é a melhor pessoa do mundo Que você é a melhor amiga do mundo Que te ama de todas as formas Se é um relacionamento que você é a única mulher da vida Quando na realidade ele só está falando o que você quer ouvir E por trás de você É uma pessoa fria Manipuladora Uma pessoa de duas caras Para quem escolheu A turma ali na negra Para quem escolheu A segunda opção O quarto surrosa Meu Deus O bagulho está louco aqui hoje A carta da raposa Alguém observando de olho no teu peixe Também pode ser em qualquer área da sua vida Não saiu específico aqui Porque é uma única carta Mas independente da área que você pensou Fique ligado Que tem alguém aí Que de repente Está tentando levar algo teu De repente na área profissional Ou num relacionamento Ou talvez é aquela pessoa Que observa você Por inveja Por se sentir diminuída Mas a raposa É sempre bom você ficar atento Porque ela é traiçoeira É uma pessoa traiçoeira É uma pessoa que vai esperar A oportunidade certa É isso que uma raposa faz Ela fica no meio dos arbustos Esperando a oportunidade De atacar Não é isso? Vamos ver o conselho Interessante Saiu aqui A carta do cão Alguém muito fiel Você pode sim Ter uma raposa Aí Observando a tua vida Tentando te sabotar De alguma forma Mas Você tem alguém Fiel do teu lado Pode ser Num relacionamento Tá pessoal? Pode ser que alguém Está de olho No teu relacionamento Aqui Mas a pessoa Que está contigo É fiel É dedicada a você Então Essa pessoa Não vai ter Essa raposa Não vai ter força Vê se você Consegue ver A raposa Está aqui Embaixo Olhando Para o outro lado E aqui em cima Tem um galo Em cima Da cerca Ela não consegue Alcançar ele Ele está acima Ela pode Estar ali Mas não consegue Por que? Porque você tem Um amigo Fiel Se é um relacionamento Essa pessoa É fiel Te ama Te respeita E não vai te machucar E nem permitir Que ninguém te machuque Ai que coisa linda O amor é lindo O amor e o respeito É lindo Para quem escolheu aqui A ametista Vamos ver O que tem? Que eu estou até com medo Olha A carta da árvore Mostrando algo de concreto Pleno Próspero Eu acredito Que seja um relacionamento Próspero Um relacionamento Que te enche De energia boa Olha só Um relacionamento Sólido Que vem dando Os frutos Pode ser Que você já Esteja Nesse relacionamento Porque me mostra Que é algo Que já está Solidificado É algo Que já está Produzindo Dando frutos De repente Você tem Alguma desconfiança Mas vamos ver Ali no conselho Tudo indica Que esse relacionamento Está tudo certo Com ele Vamos ver O conselhinho A carta da ponte Dos obstáculos Meu amor Pode ser que você Esteja colocando Obstáculos Nesse relacionamento De repente Por ciúmes Ou por dificuldades Que um relacionamento Tem Eu vejo Que Existe sim Dificuldades Ali Pode ser Que vocês Venham encontrando Dificuldade Em alguma área Da tua vida Pode ser Até Na área Financeira Por quê? Porque essa árvore Que saiu aqui Me mostrou Muita prosperidade Então pode ser E não Está na dúvida Entre estar só E estar do lado De alguém Aqui mostra um relacionamento Que daria muito certo Onde haveria muita felicidade E se vocês estão juntos E está passando por essa dificuldade Tudo me mostra que é passageiro E que vocês dois Tenham a resposta Para solucionar esse problema Basta dar o próximo passo E atravessar essa ponte Parar de ficar aqui Na parte escura E usufruir daquele sol maravilhoso E vocês vão ter Olha Muita prosperidade Nesse relacionamento Sólido Que legal Quanto amor Nessa mesa Jantz Para quem escolheu A quarta opção Que é o citrino Estou até com medo De olhar Prosperidade A carta dos peixes Onde mostra Abundância Financeira Não só financeira Né pessoal Porque as pessoas falam Márcia Eu queria tanto ter abundância Na minha vida Aí eu pergunto Tá O que que falta Para você ser abundante Aí falta eu ter minha casa Falta eu comprar um carro novo Falta Gente Isso não é abundância Abundância Isso é Bens materiais Né Claro Faz parte da abundância Mas abundância é tudo Não é só O dinheiro É Um relacionamento bacana Uma harmonia na família Saúde Dinheiro Alegria Alegria Conexão espiritual Né Então Isso é O que a carta dos peixes Representa Essa abundância Total Em todas as áreas Da sua vida Vamos ver qual é o conselho A carta do chicote É nada É nada E o interessante É que ela veio de ponta cabeça Ela veio invertida Pessoal Eu não gosto De falar de magia Mas como a gente sabe Que existe Tá aí Todo mundo faz Infelizmente As pessoas usam Um poder energético Muitas vezes Sem saber como usar E daí acabam Mais ferradas Do que já estavam Geralmente é assim Que as pessoas Chegam aqui pra mim Ai eu fiz um trabalho Pra isso Pra isso Pra aquilo Acabou de ferrar Com tudo Tô desempregada Mexe com coisas Que não sabe E acaba ali Se complicando A carta do chicote Vem invertida Então Pode ser sim Que existisse Alguma magia Na tua vida Ou algo Que te causasse Uma estagnação Mas A própria espiritualidade Cortou Tá A sua prosperidade É sua E ninguém tira Essa carta do chicote Veio invertida Eu pra mim É quando o feitiço Virar contra o feiticeiro E magia Não quer dizer Só que alguém Fez um trabalho Ou alguma coisa Parecida Não Tá gente Isso aqui pode ser Magia de inveja Inveja até mesmo De familiares De amigos De pessoas no trabalho Que de repente Tá ali tentando Jogando aquela energia Rua em cima de você O dia todo De repente Jogando energia De inveja No seu relacionamento No teu trabalho Nos teus estudos Tentando te estagnar Né E também pode ser Que até manipule energias Porque tem inveja Porque sabe que você é uma pessoa Que tem futuro Você é próspero Não tem coisa Que mais dá inveja Nos outros Gente Do que a sua prosperidade É por isso Que eu não posto Nada da minha vida Hoje todo mundo Me conhece Sabe de mim Sabe do meu trabalho Mas da minha vida Tem pessoas Agora eu cortei Tem pessoas Que falam Nossa Como a tua unha Tá bonita Outro dia Quebra tudo Eu não tenho nada Em mim Que pega mais Quebrante Olho gordo Do que minhas unhas Se uma pessoa Falar que tá bonita Eu já posso me preparar Para outro dia Eu tenho que cortar todas Porque quebra uma Daí fica feio Eu já vou lá E corto tudo A minha unha Pega Entendeu Não sei porquê Né Então as pessoas Têm inveja Do que você tem Mas também Têm inveja Do que você é Ou até mesmo Do que elas sabem Que você é capaz de ser Né Mas Esse chicote Vem invertido Essa Energia Não tem poder Sobre você A sua prosperidade É sua Coisa mais boa Só a primeira tiragem Aqui Né pessoal Que não saiu Muito boa Ali uma pessoa Muito falsa Né Infelizmente Controlando Né A vida do outro Usando de Energias De mentiras E de outras Cossitas mais Pessoal Se alguma Das tiragens Fez sentido Para você E você Quer Tirar uma Na sua Energia Para estar Esclarecendo Escancarando Entra em contato Comigo Ali no link Tá Também faz Tratamentos Terapêuticos Nesse caso Nesse caso Se a trumalina Negra Não fez sentido Ouça O Quarço Rosa Ouça A Ametista E ouça O citrino De repente As quatro Complementam Uma tiragem Mais completa Para você Tá bom Meus amores É o que tem Para vocês Hoje Espero que tenha Feito sentido Para você Gratidão Namastê Tchau Tchau